Julho de 2013, uma quadra sem construção em um bairro de Londrina, Jardim Tóquio. Acessibilidade zero, fogo, contaminação, lixo, dengue, enfeiamento, desrespeito às leis, à regra, agressão às pessoas. Uma tragédia, pois isso ocorre em toda a cidade. O modelo de gestão pública atual das cidades brasileiras está falido. Sistema Eco já. Eco Metrópole já.